Och! 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 Ce-lha é a voz Pedindo paz A todas as quebradas Ce-lha é a forma Ce-lha é a vida Quem sabe chegar Ce-lha é a paz Diz aí Ce-lha é a vida Ce-lha é a vida Adora a sociedade, sereia parecida, sereia minha raiva Vem a gente chegar, sereia parecida, quem sabe rechegar Sereia minha vida É o que sobe, é o que desce, é o que fala, mas se acontece Só quem é que cê vai ser que uma montanha, ajudei a escrapar-te-se-dalar Agora a mulher, os dedos sempre diversão, chante-te do indivíduo Só se durante, eu tinha a variação, a gente garanta, ficou no meu peito Manda a mulher, a mulher, a mulher, ai, barulho Mundo, cante da camisla, o marací marginal Festa em cara, vai, que eu fico e eu mano assim Eu devo te dizer que não posso confiar o mundo, porque tu daria Porque eu perdi a razão, se não pude, o rimado será A luz do seu consumo, o mundo prepara A luz do seu passado, a luz do seu passado Se a cura nos paga, se a dilação do rei A sua vida passou no mundo, se tu é a tua vida Estou em cima, as razões da cruz Se a vida morou em mal, já estão em defenso Se hoje eu entendo, a crise do amor O chino foi esplendor, se desmereces Estão me lembrando, chega a dormir Estão me dando bem, as mãos são paredes Estão me arrebentando, já estão me arrebentando Aqui na calçada, aqui tem gente sofrendo Aqui tem gente morrendo, eu uso essas expressões Que brinca, 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 brinca Polícia ativa o outro, o banque de remédio do outro No outro dia, escuta do desfago, subiu pro corpo Na favela queimam até as salas, o fluido vai apresentar Todo dia eu tenho um cabulho, no caixão Tem muito dinâmico, eles atiram pra matar O céu é aqui, o céu é aqui O céu é aqui, o céu é aqui 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 Tem que saber cantar Sem ela e a parecida Esse é meu lugar Tem que voltar na rua E eu vou ceder A união aqui É firmeza pra valer Guarda o tempo a sofrer Mensageiros da verdade Queremos construir A nossa imandade Aqui é a missão Não tem um banco zão A parecida agora Vai se temer no chão A classe da fé Se alguém chegue de pé Aqui não tem calor E em busca pra mané Não tem o lado certo Quero vocês também Lega de sensões E veja que não tem Aqui tem quatro metros Que vai pra muito pé Diz aí pra ficar Tem que saber chegar Tem que saber chegar São mano de responsa Tem que saber chegar E assim pra lá na planta Tem que saber chegar São mano de responsa Tem que saber chegar E assim não desanda Tem que saber chegar São mano de responsa Tem que saber chegar E assim pra lá na planta Tem que saber chegar São mano de responsa Tem que saber chegar E assim não desanda Perguntar o que chega já Só pra repirar, sem assumir, sem repirar, só pra repirar Os velhados são pra lá, os colados vão pra cá, a cura tá O que é bom chegou, o que é ruim, ficou, devolou Sabia o que é ruim, fica, não é pra dessa festa Não é só aqui, o que é limpar, do salão, do quartel No mundo, no mato, na cidade, na prisão Todas as estrelas, da pães, pela glória Não adianta, não é de lado, fica de lado Todo o mercado, pra trocar, tem sempre nada A gente não vai sentir isso aí, e daí, demorou um pouco mais Estamos aqui, pra fazer você chorar, pra fazer você sentir O que é ruim, vai ter que me ouvir E lá na bunda que não mora, se parar, não vai se abrir